Recado telespectador, me ajuda telespectador, senão eu não aguento. Aqui ó, Nico, oi, manda um abraço pra minha mãe Cecília e para o meu tio, Senhor D, é o D News. Sou Charles de Santa Helena. Alô Charles, aquele abraço garoto. Um beijo pro seu tio aí, Senhor D, e pra Cecília, sua mamãe, tamo junto. Eu tenho uma tia que chama Cecília também. Eu moro nos Estados Unidos da América. É rica, mas não manda dólar pra mim, fazer o quê? Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sou ligada com você. Manda um beijo pro meu esposo Marlo e pra minha filha Melina. Sou Flávia de Mantena. Ô Flávia, eu vou mandar aqui o beijo pro seu esposo Marlo e pra Melina. Vamos mandar um beijo aqui pro Marlo e pra Melina. Ô Marlo, beijo pro seu, meu filho. Melina, beijo pra você, um beijo pra Mantena, querida. Vem comigo, próxima. Boa tarde, Nico, boa tarde. Manda um abraço pra minha princesa Raquel Peterson, que eu amo muito. Marcos Peterson, Nova Vila Bretas, o Marcos Peterson e a Raquel Peterson, a princesa. Ela é princesa e ela é príncipe, não é não? É isso aí. É isso aí, Marcos. Tá dado o recado. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Os parabéns hoje vão pra minha princesa Alice. E olha como o tempo passa, rapaz. A filha do Tenente André, ele acaba de dizer que tá fazendo 18 aninhos. Rapaz, um dia desse, parceiro. Estávamos ali conversando nos corredores da faculdade de Direito, ali em 2007, 2008, 2009. Rapaz, tá ela aí já 18 aninhos. Mil beijos pra ela. Que Deus a abençoe, aguarde sempre. Um beijo pra princesa Alice. Um beijo pra... Ah, só porque eu falei ela filho do Tenente André, o Gabigol não colocou os negócios que ele fica me zoando não, né? Negócio de fio, fio, não sei o que, cara. Ah, 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 ah. Eu vou falar de novo, vou te dar a chance de mostrar que você é cabra macho. Ó, parabéns aí pra princesa Alice que faz 18 aninhos. Ah, não. Filho do Tenente André, aí ele... Que ele fica, Tenente André. Fio, 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 sei o que, não sei o que. Que poqueiro, Gabigol. Próxima. Boa tarde, super apresentador do balan... Super apresentador do... Eu vou? Ah, você não me viu voando, não? Hã? Eu fico voado direto aqui, não fico, ô Vitão? Aqui, ó. Super apresentador. Eu quero um negócio escrito um S aqui, ó. Que? Boa tarde, super apresentador do Balan Geral. Aqui é o Sebastião Gomes do canal Empatinga. Ei, Sebastião. Você não sabe o que eu escuto aqui, Sebastião. Mas que coincidência, Nico. Qual? Sua primeira filha faz aniversário hoje. E a minha filha também. Ela se chama Samira. A Samira, linda lá na cachoeira, lá, ó. Está completando 45 anos. Manda um abraço pra ela que mora em João Molevade. Sou fã do programa. Um abraço pra você e toda a equipe. Rapaz, em breve eu vou em João Molevade comprar um carro lá, Vilamonês. Vai comigo, hã? Ô, próximo carro eu vou comprar lá. Por que lá? Porque lá tem o carro que eu estou querendo. Entendeu aí? Um beijo pra Samira que está completando 45 anos. Sebastião, tamo junto. Próxima! É, última, última, última. Calma, moço.